Olá seja bem-vindo ao canal 14.net Anápolis Olha Anápolis vai ser já em pouco tempo aí o primeiro congresso de dança olha que coisa maravilhosa e hoje o convidado né que nós estamos recebendo aqui nos estúdios do canal 14 é o Renato para esclarecer para a gente como é que vai ser esse congresso seja bem-vindo Renato tudo bem? Olá Fernando primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui no canal 14 é o congresso de dança de salão né onde serão dividido por ritmos são 12 casais ensinando sete ritmos diferentes os ritmos são forró tradicional que é o forró pé de serra o forró universitário teremos também o forró eletrônico aí vem zuque, bachata, kizomba, bolera e samba de gafieira vai ser um congresso de dança de salão no centro de convenções porém não é só um congresso de dança de salão teremos outras apresentações de outros ritmos que o foco é literalmente inclusive é divulgar a dança falar mais sobre a cultura né alavancar a cultura na nossa cidade de análise. Renato me responde uma coisa aqui que é eu acho fantástico né creio que essa ideia sua aí como que surgiu falando ideia como surgiu essa vontade de promover esse congresso como é que foi o início? certo vamos lá como que surgiu eu sempre fiz alguns eventos de dança eventos menores né claro o meu aniversário é dia 28 de abril e dia 29 de abril é o dia internacional da dança então sempre teve muita dança no meu aniversário né meus pais né inclusive eu deixo aqui um abraço especial para os meus pais sempre gostaram de dança sempre teve muita dança nas nossas festas de família e nas minhas festas que eu sempre organizei aqui em Anápolis eu sou goiano né é bom falar isso também né de Anápolis sou de Iporá Goiás de Iporá Goiás isso mas já tem uns quase 20 anos que eu estou em Anápolis né Anapolino já é fui sargento de carreira de aeronáutica eu sou formado e pós-graduado em direita e já tem muitos anos aqui e sempre fiz várias festas de dança aqui em Anápolis né apoio todas as academias de dança todas as casas de dança os profissionais de dança inclusive como eu falei o meu intuito é valorizar a cultura valorizar a arte a dança então eu sempre fiz essas festinhas já fiz um workshop de dança né eu trouxe a Lari Barreto de Brasília uma vez o Diogo Said fiz um workshop bacana aqui só foram eventos menores agora né como se diz tive essa ideia já tem muito tempo que eu tenho essa ideia de fazer um congresso de dança com mais profissionais e com mais ritmos então decidi fazer esse congresso e claro não não poderia deixar de falar já que você pediu né realmente é o meu intuito é mostrar os benefícios da dança eu tenho um projeto chama dança e saúde dentro desse projeto eu tenho seminário sobre dança e saúde workshop sobre dança e saúde bailes congresso de dança e saúde como esse que eu estou fazendo e também tem a parte pessoal que o meu projeto ele é social tem a parte de arrecadar alimentos medicamentos para as pessoas carentes e esse é um foco inclusive que eu venho né bastante forte divulgando e ajudando pessoas que na verdade meu foco é literalmente ajudar pessoas através da dança ou usar a dança para beneficiar outras pessoas essa é a ideia quer dizer a ideia então é pegar os dois lados né o propósito de vida é esse eu quero promover trazer uma inovação para Anápolis que olha veja bem o primeiro em Anápolis primeiro congresso então é algo assim muito valioso e a dança né Renato igual você está falando anteriormente aí é algo que aproxima as pessoas e também às vezes em situações até de saúde ela cura por quê? porque a pessoa ela tem além de ter a proximidade com a outra pessoa ela também exercita é por aí mesmo Renato? sim você falou um pouquinho da questão da dança e saúde tem esse cunho mesmo? sim inclusive eu sou um testemunho né da dança dos benefícios da dança eu tive uma depressão há muitos anos atrás e a dança me ajudou muito claro que é Deus né minha fé minha família mas a dança me ajudou muito e a gente ajuda pessoas todos os dias com a dança os benefícios da dança os benefícios da dança então a gente gosta muito de falar sobre os benefícios da dança para as pessoas a gente consegue ver pessoas que tinham depressão ansiedade e outros problemas de saúde que quando entra na dança a dança é muita alegria é muita energia né a gente ri brinca e se diverte literalmente e é uma terapia muito barata né vamos falar aqui entre nós e bem agradável muito agradável é surpreendente quando você conhece pessoas na dança e qualquer tipo de dança como eu estou te falando qualquer tipo de dança inclusive vai ter apresentação né de pessoal de ritmos fit dance zumba dança do vento vai ter outras apresentações no meu congresso Renato tem a questão do exercício da saúde porque a gente percebe que a maioria das pessoas que estão na educação física sempre orienta a questão de fazer um exercício físico né e a gente pode também subentender que a dança também você tem esse movimento né que libera a endorfina libera os hormônios que alegra também não é Renato por aí A dança como eu falei ela é muita muita energia e muita alegria ela literalmente libera a endorfina ela te transforma tanto que o meu projeto que chama dança saúde ele é transformar vidas através da dança literalmente a gente consegue tirar pessoas de situações difíceis né pessoas que estão com a mente cansada que estão né depressa como eu falei as pessoas entram na dança se diverte ela troca dela ri ela brinca e ela brinca e ela vê que a vida tem outros sentimentos né outros sentidos com certeza e olha bem para você saborear isso aí que o Renato acabou de falar é claro você tem que participar né às vezes a gente falando para alguém que não dançou um pouquinho mas a maioria das pessoas já dançaram né Renato já fechou uma festinha na casa do parente acabou dançando ali um forrózinho dançou um rock e tal e vê que realmente a gente é algo que manifesta naturalmente que agrada muito a gente né Renato Renato agora deixa eu te fazer uma pergunta são 12 professores vão participar isso mesmo sim são 12 casais 12 casais são 12 casais de dança de salão esses vão dar aulas tá é interessante é uma dúvida inclusive recorrente congresso de dança é aula de dança tá eu não estou fazendo um concurso de dança que é outra coisa congresso de dança vai ter aula de dança com esses 12 casais e com esses ritmos que eu falei e vamos e vamos ter aula para iniciante intermediário avançado ou seja quem falar assim Fernanda eu não sei dançar ótimo é sua oportunidade de conhecer os casais né inclusive eu quero que agradecer o casal de Anápolis né vai ser um casal de Anápolis que é o João Paulo Frazão e a Keise Castilos que eles vão dar forró e bolero topíssimo né um casal maravilhoso depois eu vou quando vocês seguirem o nosso Instagram dança Saúde vocês vão ver e os outros casais de Goiânia Brasília e São Paulo inclusive teremos apresentação né um show né vamos dizer assim um casal show que é o Jaime Arocha né diretamente de São Paulo é um ícone da dança né Jaime Arocha vai estar vindo aqui vai dançar com a Nayara Sobral que é uma amiga minha de Goiânia professora de dança então assim é um congresso de peso quem são vários profissionais mas com um gabarito né muito bom Renato e a questão dos participantes são pessoas de Anápolis vai estar aberto para o Brasil todo né Renato Goiás o Brasil todo não é isso esse congresso gente é como eu até falei para você anteriormente ele é um congresso assim bem é o meu sonho né fazer um congresso no centro de convenções então ele é realmente audacioso e é o meu sonho de ter muitas pessoas até porque o local é muito bom né muito seguro e tem essa estrutura então já tem pessoas com inscrições de outros estados tá além de Anápolis a gente tem inscrição de São Paulo de outros estados né porque estão vindo os professores de outros estados também então tem muita gente como se diz bem alegre né bem feliz em saber que está tendo um congresso diferente porque não existe congresso nem em Goiânia nem em Brasília e com todos os respeitos profissionais né ele faz eventos é não tem nenhum congresso com esse tanto de ritmo né nessa região não existe então se eu estou fazendo um negócio bem diferente é para vir público de todas as cidades todos os estados né para vir conhecer inclusive eu gosto de sempre deixar bem claro eu não estou puxando sardinha para nenhum ritmo pelo contrário eu estou querendo alavancar a dança a arte a cultura e promover todos os ritmos né valorizar a cultura valorizar os profissionais valorizar as casas de dança esse é o intuito né esse é o intuito né outra coisa bacana eu falar pessoal que sempre me perguntar você podia me dar aula você dá aula não gente eu gosto de fazer os eventos tá não sou professor de dança eu sei dançar vários ritmos tá ama dança mas eu não tenho a dança como minha profissão por enquanto né ela não mas assim mas não é meu interesse realmente é o meu interesse é fazer os eventos né e ajudar todos os profissionais e as casas de dança que precisa realmente isso mas assim é o meu foco não é ser professor de dança não é ter uma academia de dança meu foco é ajudar até porque eu já tenho minha minha outra profissão e é bem corrido minha vida né é um filho de 12 anos brigava todo que eu tenho que cuidar dele né tem que dar muita atenção inclusive eu tenho que tem que ser o pai mais presente mas voltando é isso o meu foco é promoção promoção isso promover e com certeza virão gente de todos os estados essa semana ainda Fernando eu te falei lá te falei nos bastidores mas pessoal fiquem espertos eu vou deixar o instagram vou deixar o contato vocês vão acompanhar tá vindo um cara um mega profissional da dança ele vai ser o apresentador do congresso tá eu tenho uns 30 anos de dança ele é um ótimo professor de dança ele é um ótimo apresentador então todo mundo vai gostar muito desse desse profissional nesse evento ele vai vir antes do evento ele vai chegar aqui na terça-feira nós vamos fazer duas festas uma uma na quarta-feira e uma na quinta-feira e logo em seguida começa o congresso que serão três dias sexta sábado domingo congresso são três dias de baile começa na sexta e dois dias de aula aula é sábado e domingo tá posso falar já inclusive vai ser a programação pode pode ficar à vontade inclusive pessoal é aproveitando então né na quarta-feira a gente vai ter uma pré-festa do congresso a gente vai estar avisando ok quinta-feira também sexta-feira começa o congresso de dança salão lá no centro de convenções às 18 horas serão abertos os portões tá até para as pessoas conhecerem o centro de convenção conhecer os meus patrocinadores conhecer os estandes né vai ter muita comida bebida muitas 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 coisas produtos né a vendas e etc e para o pessoal já ir se deslocando lá para o teatro no teatro que é o Walter Simelo que é o teatro maior lá cabe 2.261 pessoas lá nós teremos demonstrações dos profissionais de dança de salão e de outros ritmos então às 19 horas vai ter o check-in dos professores fotos né o pessoal quer chegar antes tirar foto dos professores conhecer comer beber alguma coisa e já ir se assentando lá no teatro às 19 horas tem o check-in tudo ok e às 20 horas começa as demonstrações e eu tô inclusive deixando bem claro para todo mundo a questão de horário porque a gente vai ser bem sistemático é bem sistemático o horário para não delongar e nem atrasar ninguém não ficar aquela coisa chata né as demonstrações serão rápidas tá pessoal até porque justamente para não delongar muito e não atrasar os bailes que as pessoas querem os bailes é desfrutar do baile o baile é um baile desculpa aí então assim inclusive falando sobre a entrada né a entrada para conhecer o centro de convenções para ir lá para o teatro eu não vou cobrar um valor específico para conhecer o teatro e as apresentações será cobrado um quilo de arroz ou um quilo de feijão que é justamente para o meu projeto social tá bom agora quem quiser participar dos bailes aí vai ter lá a pessoa fazendo inscrição paga e entra para o baile acabou as apresentações quem quiser ficar para o baile tá disponível até porque quando eles veem o nível dos níveis né como eu te falei dos professores né fazendo aquela demonstração e tudo fala nossa esses casais vão estar ali dançando inclusive vai pode dançar com a gente sim são pessoas que estão olhando ali para curtir literalmente os bailes com a gente então a pessoa já pode ficar ali já pode entrar para o baile ah não Renato eu quero fazer inscrição já para fazer aula sábado e domingo com aquele casal ou com aqueles casais já vai ter gente ali também preparado montador com tudo já faz inscrição já paga e já volta no sábado para fazer aula e para ficar nos bailes muito bom então voltando acabou as demonstrações vai talvez até até uma aulinha ali para o pessoal se interagir sim uma aulinha talvez até com esse profissional que eu te falei que é muito bom então vai ter essa só apresentaçãozinha ali beleza o pessoal conheceu gostou a Renata eu quero ficar para o baile beleza tá lá o baile vai até de madrugada né que vai começar já um pouco tarde vai lá pelas 10 é um baile normal vai até mais tarde sábado começa as aulas às 10 da manhã vai até às 7 da noite certo no intervalo da tarde vai ter uma apresentação de outros ritmos volta o baile no sábado à noite né acaba às 19 volta o baile às 21 vai até de madrugada volta domingo aula de novo das 10 da manhã até às 7 da noite outro baile como eu falei são três bailes sexto sábado domingo e dois dias de aula então são cinco dias de evento são três dias de evento quinta ah tá não não cinco com as pré-fessas são cinco dias então é um evento é uma semana é para quem gosta de dança né Fernando é de evento do congresso são três mas de pré-fessa são duas então acaba sendo realmente cinco com as pré-fessas ele vai ser a apresentação eles vão estar se apresentando ali também alguns profissionais vão chegar antes já vão estar nesse evento mas a maioria mesmo os profissionais até porque são de fora a maioria vai chegar realmente já mais na sexta-feira mas alguns já vão estar aí na quarta e na quinta já aquecendo aquecendo sim até o pessoal conhecer né o nível é importante eu vejo a importância da pessoa participar né a gente promove com a intenção de realmente valorizar reconhecer esses segmentos da dança dar oportunidade para que eles querem participar e para que eles querem desfrutar também num ambiente muito agradável é o momento né o primeiro congresso de dança em Anápolis olha aí muito bom viu Renato Renato agora deixa eu te falar um negócio então tem um curso né como é que a pessoa tem mais informações sobre esse evento em termos eu quero participar eu quero comprar eu quero fazer minha inscrição como vai acontecer sim e foi importante você falar porque eu falei do da entrada lá do 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 teatro mas eu não falei da dos valores dos bailes então assim eu vou deixar o instagram tá bom é e o meu contato as pessoas quiser entrar né lá no instagram já tem os valores mas quiser também entrar em contato pelo pode chamar pode chamar fazer inscrição o instagram chama dança e saúde Anápolis e o contato o meu contato é o 62993601515 e o contato do instagram profissional que é o dança saúde Anápolis é o 991419000 então assim lá a gente consegue passar mais informações é pessoal Fernanda até falou realmente né é um custo muito alto tá fazer um evento desse realmente não é fácil eu sei o que eu tô passando né as correrias então assim tem a parte do projeto social que é literalmente arrecadar alimentos para pessoas carentes tá mesmo a pessoa que comprar só com o dinheiro eu vou tirar uma parte para poder comprar esse um quilo de arroz e um quilo de feijão certo vamos supor hoje hoje o valor o valor do full pass que é participar dos três dias de baile participar dos sorteios etc hoje tá no valor de 225 reais desses 225 reais eu tiro x reais vai ser uns 10 reais para comprar um quilo de arroz e um quilo de feijão ou a pessoa paga 215 reais e entrega esse um quilo de arroz e um quilo de feijão que fica valendo o mesmo então é a fidelidade ao social né Renato tem a parte social que é muito interessante eu preciso fazer isso outra coisa antes que eu esqueça tem como viu as pessoas ah mas eu quero participar só dos bailes essa dúvida também é recorrente tem como participar só dos bailes ou só das aulas ou só das aulas e bailes então tem como se diz pra todo gosto todo gosto todo gosto Renato quer participar só do baile é 30 reais ah eu quero participar só da aula é x reais então tá tudo lá tudo explicadinho inclusive lá no no feed do instagram tem todas as explicações também mas pode chamar no whatsapp pode perguntar tá quem quiser chamar pessoas quem quiser fazer parcerias estamos abertos perguntei pro Fernando se eu poderia falar sobre né é parceria sobre patrocínios pessoal é a primeira entrevista que eu estou dando aqui né então eu quero literalmente agradecer mais uma vez e realmente quem tem interesse em patrocinar quem tem interesse em ajudar esse projeto social e esse congresso específico que é um custo muito alto pode chamar no meu whatsapp 99360 1515 eu estou à disposição pra mostrar o meu portfólio pra mostrar onde você empresário né ou pessoa que tem produto ou serviço e queira divulgar qualquer pessoa que fechar com a gente nós vamos estar divulgando e você vê até setembro o congresso viu pessoal é dia 20 29 e 30 de setembro primeiro de outubro então quem fechar com a gente agora patrocínio parceria nós estaremos divulgando até lá e se a pessoa quiser lá no centro de convenções tem um hall enorme onde pode colocar estandes de produtos e serviços ou tem salas também se a pessoa quiser alugar uma daquelas salas lá né que tem blinders ar-condicionado e tudo a pessoa pode alugar também então eu mando o portfólio explico faço uma apresentação pra você sem compromisso né empresário ou pessoa física com produto ou serviço estamos à disposição empresando literalmente desse apoio tá bom eu agradeço é e a gente sabe que o êxito de qualquer promoção de qualquer evento congresso tem que ter a participação tanto das pessoas que vão participar ali na dança ou na festa mas com os proporcionadores e nós temos que lembrar também Renato que é um evento importante sim é o primeiro congresso de dança e todo sucesso no mundo inteiro teve por quê porque as pessoas valorizaram também sim reconhecer que teve alguém que idealizou né mas alguém que quer fazer algo bom também para a própria cidade é um acontecimento extraordinário né é um evento grande a gente sabe que não é fácil fazer mas não é fácil fazer sozinho por isso que a gente precisa do público e também dos parceiros né Renato sim inclusive eu te perguntei também se poderia falar né respeito de eu não tô com nenhum apoio de ninguém ou até hoje eu não tive nenhum patrocínio é graças a Deus até falam né que o meu patrocínio maior é Deus e meus pais né que sempre me apoiaram e estão do meu lado mas o que acontece é gostaria aqui de pedir encarecidamente também a algum órgão público né que tem interesse em ajudar pode me chamar também eu já conversei com algumas pessoas da Secretaria da Cultura né eu te falei que eu vou eu estou fazendo o meu projeto social para apresentar né para o governo municipal estadual federal só que isso delonga tempo né a gente tem que apresentar o projeto demora a receber e etc então para esse congresso literalmente eu preciso de mais ajuda possível mais rápido possível por isso que eu estou indo atrás de mais patrocinadores particulares vamos falar assim mas é claro que qualquer pessoa pública ou privada mesmo que queira ajudar que queira incentivar incentivar a arte a cultura a dança pode me chamar 993601515 Renato estou à disposição eu quero ajudar as pessoas eu quero transformar a vida das pessoas com a dança né ajudando de várias formas essa é a minha intenção Renato então muito explicativo realmente você que tem interesse em acesse as redes sociais do Renato tá e lembre-se é o primeiro congresso de dança em Anápolis então merece realmente todo o nosso apoio dos empresários é claro e também do público em geral Renato deixa agora as considerações finais aí para você ou pela espectador do canal 14 da NET as considerações finais é o seguinte pessoal primeiramente eu na verdade eu esqueci de falar isso primeiramente lá né primeiramente agradecer a Deus né oportunidade de Deus estar aqui segundo quem me apresentou o Fernando foi o Wilton lá da casa de sucesso então quero agradecer também você o Wilton tá por essa oportunidade de me apresentar essa pessoa bacana já conhecia de visto né mas nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente um profissional excelente né canal 14 tá aí sempre com boas notícias daqui a pouquinho tá chegando mais um amigo nosso aí que é o Marcelinho ajuda aí o parceirão é então são só notícias boas coisas boas né e a gente tá aí pra isso é agradeço meus pais mais uma vez também e agradeço a atenção de todos né que realmente possam contribuir e vão lá se divertir porque a dança pessoal é uma diversão tá ela não é uma competição quem quiser competir pode competir pra nós hoje a dança que é literalmente uma diversão né pra gente se divertir cuidar da saúde física e mental que a gente precisa inclusive lá no meu projeto a gente fala muito sobre isso cuidar da saúde física e mental posso falar só um detalhe lá no centro de convenções pode falar tranquilo é falando do custo inclusive porque que a minha intenção se eu pudesse era ter vários patrocinadores pra não cobrar nada mas como o custo é muito alto não dá pra fazer isso é pessoal lá no centro de convenções é acho que a maioria não sabe mas lá não chega o tanto de energia necessário então pra funcionar o ar condicionado e várias coisas lá precisa da gente comprar o óleo disso pra pôr nos geradores você sabia disso? e o custo é alto tanto que eu fiquei sabendo de um evento lá que a pessoa gastou 32 mil reais de óleo diesel pra manter tudo ligado e realmente eu creio que o nosso projeto o nosso congresso vai gastar muito ou isso ou mais pra te falar a verdade então literalmente a gente precisa dessa ajuda tô aqui pedindo de novo patrocinador ou um posto de gasolina ou alguém que puder ajudar é interessante eu vou precisar de muito muitos litros de óleo diesel pra colocar nesses geradores pra gerar o ar condicionado pra os 3 dias de eventos né o Fernando porque consome mesmo consome é muita coisa lá só chega eu fiquei sabendo lá só chega um mega de energia e tem que chegar a 5 megas então resumindo só tem um pouco de energia pra gerar energia a gente tem que ter essa coisa tá bom é isso mas com certeza você vai ter isso vamos ter apoio vamos ter para os senadores vamos ter várias inscrições né eu conto com vocês vai ser um doce isso amém já é nome de Jesus então você amigo lembre-se tá primeiro congresso de dança de Anápolis participe tá bom? muito obrigado e até a próxima